Quero aproveitar esse contexto da campanha Setembro Amarelo e compartilhar no vídeo de hoje três curiosidades sobre a relação entre o uso de redes sociais e os impactos que isso provoca na nossa saúde mental. Mas, por favor, a terceira curiosidade, ela precisa ser interpretada com muita maturidade e muita responsabilidade. A primeira curiosidade que chama muita atenção é que, na maioria dos casos, diminuir a frequência e a intensidade de exposição a redes sociais produz melhora na percepção de qualidade de vida. Isso já foi demonstrado em diferentes estudos, tanto com o Facebook quanto com o Instagram. Quando a pessoa fica menos tempo exposta a redes sociais, ela usa menos, como, por exemplo, alguns estudos que estimulam os participantes a ficar uma semana sem usar redes sociais, outras com as pessoas ficam duas, quatro semanas. Em todos eles, a pessoa tende a ter uma percepção de bem-estar acentuado. Então, a pessoa passa a ter emoções mais positivas, um equilíbrio emocional melhor. E aí não se sabe, obviamente, se necessariamente eram as redes sociais que causavam aquela instabilidade emocional. Mas o fato é, que já é documentado na literatura, uma possível correlação. Existe uma coincidência aqui. Quando a pessoa diminui a exposição a redes sociais, em muitos casos, a pessoa também apresenta uma melhora na percepção de bem-estar. A segunda curiosidade, ela poderia ser a correlação entre distorções de imagem e a exposição a redes sociais. Mas quando eu estava pesquisando sobre o tema, para gravar esse vídeo aqui para vocês, eu vi que sobre transtornos alimentares e sobre distorção de imagem, tem muito material na internet. E o pior é que, além de ter muito material na internet, o material é muito controverso. Então, eu precisaria de mais tempo e eu acho que seria melhor gravar um vídeo especificamente sobre isso, caso seja do interesse de vocês. Então, se alguém gostaria de entender melhor qual é a possível relação entre redes sociais e distorção de imagem e transtornos alimentares, é só deixar aqui nos comentários que eu avalio a possibilidade e gravo um vídeo completo em seguida para vocês. Mas então, a segunda curiosidade sobre a exposição a redes sociais e os prejuízos para a saúde mental está relacionado ao cyberbullying. O cyberbullying nada mais é do que o bullying perpetrado através de plataformas digitais, através da internet, com o agravante de que ele se propaga para uma vasta quantidade de pessoas muito rápido. E isso tem alguns detalhes muito perigosos. Por exemplo, quando se inicia uma campanha difamatória contra uma pessoa, muitas vezes baseado em informações falsas, inverídicas, muitas vezes a campanha difamatória atinge um número de pessoas e a nota de correção ou a reparação chega em menos pessoas. Então, mesmo que o veículo que disseminou a informação, mesmo que as pessoas que iniciaram a campanha difamatória precisem fazer uma retratação, muitas vezes, ainda assim, o dano, em alguns casos, ele acaba ocorrendo. Porque nem todo mundo que ficou com a imagem negativa a respeito da pessoa vai ter a oportunidade de reavaliar, vai ter a oportunidade de desfazer aquela imagem negativa. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a percepção de falta de controle. Como a informação na internet se propaga muito rapidamente, questão de horas, uma campanha difamatória pode atingir dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então, a pessoa que está sendo vítima de cyberbullying, está sendo exposta, muitas vezes se divulga em conversas privadas, fotos íntimas e tudo, e aqui, obviamente, a gente sabe que isso configura crime aqui no Brasil e que existem os meios legais para que isso ocorra. Mas a questão é, até que a gente consiga coletar provas, até que a gente consiga saber quem iniciou, quem está compartilhando as mensagens, tomar as devidas providências, respeitar o devido processo legal, a pessoa que foi vítima da campanha difamatória, ela já teve muito dano em relação a isso. Então, mesmo que a justiça consiga atuar de forma efetiva e rápida, ainda assim, a pessoa que foi vítima da campanha difamatória virtual, do cyberbullying, ela vai ter um impacto muito negativo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente deve avaliar. E a terceira curiosidade, então, que essa, eu falei que ela tem que ser interpretada com muita maturidade e muita responsabilidade, é o fato de que as redes sociais, as ferramentas de redes sociais, elas não são apenas tóxicas. Alguns autores sugerem, por exemplo, que elas produzam benefícios em relação ao chamado capital social. O que seria isso? A capacidade de influência, de visibilidade, de networking, e até mesmo a capacidade de comunicação com rede de apoio. Então, a velocidade de comunicação, a praticidade para se comunicar, a gente pôde perceber isso, por exemplo, na pandemia, onde, devido ao isolamento social, era impossível a gente ter contato presencial com pessoas de outras cidades, ou mesmo pessoas que morassem na mesma cidade, mas um pouco distante, enfim, era inviável, totalmente impossível, mas a gente conseguia manter contato, se informar, trocar informações, saber se alguém estava com o diagnóstico ou não e tudo, rapidamente, através da internet. Algumas pessoas marcavam até reuniões, em grupos, assim, para ficar interagindo, como se fosse um evento social presencial. Então, óbvio que não tem o mesmo efeito, mas já é uma forma de interação. E é inevitável que as redes sociais, quando usadas de forma estratégica, por profissionais que querem divulgar o seu trabalho, elas produzem um efeito muito importante. A gente consegue, muitas vezes, fazer colaborações com profissionais de outras regiões, a gente consegue interagir, fazer reuniões, entrar em contato com profissionais de outras regiões, que a gente não conseguiria, por exemplo, fazer um networking viajando até a cidade deles. Por conta da distância, ficaria muito inviável, mas, graças às redes sociais, a gente consegue ter essa visibilidade, mostrar o nosso serviço para mais pessoas, consegue ser contactado e consegue estabelecer boas parcerias profissionais. A grande questão é, não só a gente tem que desenvolver o nosso autocontrole para utilizar as ferramentas da melhor forma, de forma sempre estratégica e moderada, mas também a gente tem que avaliar que a nossa reação diante das ferramentas, o impacto que as ferramentas vão ter na gente, depende de características individuais. Uma pessoa que tenha melhores valores de inteligência emocional, autoestima, habilidades sociais e uma menor percepção de estresse, ou seja, esteja com níveis mais baixos de estresse, praticando atividade física, dormindo bem e tudo, ela tende a responder melhor ao uso das redes sociais. Da mesma forma, o contrário, a pessoa que tem menores índices de inteligência emocional, habilidades sociais, menor autoestima, ela fica mais vulnerável diante das redes sociais. Ela pode ter mais dificuldade de comunicação e, sobretudo, a frustração, às vezes até a frustração em não obter resposta, de sentir rejeitada em relação a interações virtuais e tudo, já pode produzir um efeito muito nocivo. Então, é muito importante que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento, potencialize aquelas características que vão nos auxiliar, mas enquanto a gente não tem elas bem trabalhadas e bem desenvolvidas, a gente precisa entender qual é a relação segura que a gente vai ter com as redes sociais. Então, isso é o mais importante. A gente fala aqui da campanha Setembro Amarelo, pensando em prevenir desfechos mais graves e, claro que isso é fundamentalmente importante, mas pequenos hábitos do nosso dia a dia podem também promover mudanças importantes em relação à saúde mental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e caso tenham interesse pela relação entre transtornos alimentares, distorção de imagem e redes sociais, deixem aqui nos comentários que eu gravo em seguida para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.